E a Polícia Federal deflagrou agora pela manhã a Operação Taupa de combate ao tráfico interestadual de drogas. Repórter Melissa Alcântara está na Polícia Federal de Rio Preto e traz para a gente mais informações. Mel, bom dia para você. Já tem presos por aí? Olá, Jéssica. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Já sim, oito pessoas foram presas e trazidas aqui para a sede da Polícia Federal em Rio Preto, todas aqui do interior paulista. E eu estou aqui com o delegado responsável por essa operação. Doutor, ainda estão sendo cumpridas diligências. Em que pé está essa operação? Sim, ela foi deflagrada na manhã de hoje, para o cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão e 26 mandados de prisão. Os mandados de busca e apreensão foram todos cumpridos e os mandados de prisão ainda tem cinco mandados que vão ser cumpridos. Todas as diligências estão sendo realizadas para tentar localizar esses investigados. Quando é que começaram essas investigações? As investigações tiveram início em agosto de 2015, a partir de uma informação recebida sobre o núcleo criminoso que atuava em Catanduva, relacionado ao tráfico de drogas e sobre a existência de uma propriedade rural que era utilizada para a ocultação da droga. E que operação é essa, doutor? Tem até um nome curioso, explica para a gente. Sim, o nome dado foi Taupa. Taupa é uma espécie de topeira que, dentro das suas características, também tem o hábito de se enterrar. E como a informação inicial levava a esse entendimento, porque eles enterravam a droga, foi esse nome escolhido para a operação. E tem mandados sendo cumpridos também em outros estados? Até onde chega essa quadrilha? Sim. Na verdade, durante as investigações, várias prisões foram realizadas, mais de 30 eventos criminosos, 68 pessoas presas em flagrante e mais de 10 toneladas de drogas. Então, isso se estendeu para mais de um estado. Exatamente hoje, nós estamos cumprindo os mandados do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. E de que maneira essa organização agia? Como é que funcionava? Sim, eram pessoas que estavam associadas e envidavam seus esforços para a prática do tráfico. Foram identificadas algumas rotas. A principal rota utilizada era a rota terrestre, a partir de Ponta Porã, e que chegava até Catanduva. A droga era trazida até Catanduva e, de Catanduva, além de abastecer o comércio local e regional, depois seguia para outras localidades. E o que acontece a partir de agora, doutor? Bom, com o cumprimento dos mandados, tanto de busca e apreensão, quanto de prisão, o que foi apreendido hoje vai ser analisado. As pessoas que foram presas serão ouvidas e foi determinada a prisão temporária, que ela tem um prazo de 30 dias. E dentro desses 30 dias serão realizadas outras diligências para a identificação de outras pessoas. E ao final será apresentado o relatório final e aí concluída a investigação. Tá ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior, primeira edição. Jéssica, voltamos com você. Obrigada, Mel, pelas informações. Bom trabalho.